Como se hidratar na corrida usando uma pochete ou cinto de hidratação? Roda a vinheta que eu vou te mostrar! Fala corredores, tudo bem? Seguindo a nossa série de vídeos de como se hidratar na corrida, hoje eu vou mostrar para vocês mais uma opção. Com vocês, meus amigos, um cinto ou uma pochete de hidratação. Existem vários modelos de cinto, com garrafinhas, dessa forma aqui, com garrafa para um lado, garrafa para o outro. Mas esse cinto aqui, ou essa pochete, veio no kit da prova que eu participei da Camelback Mountain Race. Então eu vou mostrar para vocês, porque eu testei e estou testando, eu uso direto esse cinto aqui durante os meus treinos. Inclusive, para ir ao treino, quando eu vou nadar, eu levo esse cinto aqui, porque é fácil, tem a garrafinha, não tem que ficar carregando muita coisa. E tem bolso. Então, primeira coisa, vou falar com vocês. Quem me conhece de perto sabe que eu sempre critiquei o cinto de hidratação. Por quê? Porque eu não gosto de nada que me aperta na barriga. Vocês sabem aí que a minha barriga não está lá, essas coisas, né? Então fica apertando muito. Porém, quando veio esse cinto no meu kit da corrida, que é um kit bem gordo, né? Eu fiquei bem surpreso ao utilizar esse cinto durante os treinos. Inclusive, eu corri várias vezes com ele e tenho corrido. Tenho evitado de correr de mochila treinos curtos, até 15k, 21k, porque me atende super bem o cinto e carrega menos peso. E me agradou muito. Então, me mudou a cabeça, realmente. Eu não gostava do cinto. Dependendo do modelo, pode ser que incomode. Mas esse aqui me agradou muito. Impressionante. Porque é bem confortável. Eu vou te mostrar os detalhes já já. Primeira coisa. O nome do produto. Pochete Fresh Belt da Camelback. Ele vem com essa garrafinha rígida de 500ml da Camelback. Que tem, inclusive, eu vou deixar aqui no cinto. Tem o bico com o dispositivo de abre e fecha. Pra poder manter a água aí não tão gelada assim, mas também esquenta mais devagar, tá? Então você abre aqui e pode apertar ou pode sugar. Tanto faz. Com isso, você fecha e coloca de novo no cinto. Por quê? A posição que ele fica é de lado, ó. Nas costas. Eu vou te mostrar como é que fica aí, ó. Dá só uma olhada na foto. Tá vendo só? Ele fica de costas. Fica deitado. Dessa forma, não vaza. Inclusive, já fiz o teste fazendo assim, ó. Não vaza a água, tá? Só se você der mole de não vedar de forma correta aqui a rosca. Certo? É uma garrafinha de 500ml. 500ml é bastante coisa, dependendo de qual o seu uso de água durante um treino ou prova. Dá pra fazer aí até uns 15k tranquilo. Pode carregar, inclusive, não só água, também isotônico ou o que mais você desejar. Outro detalhe bacana do cinto ou da pochete é que ele tem esse bolsão aqui, ó. Geralmente, eu coloco aqui a minha touca e o meu óculos de natação. Mas cabe facilmente um celular. O meu celular é um S10. Ele cabe aqui e sobra. E bota chave também. Outro detalhe. Ó. Isso aqui de um lado, tá? Outro detalhe é aqui do outro lado, que é um porta-chave. Cabe também um fone de ouvido. Tranquilo. E aqui tem, ó. É muito grande. Você consegue ajustar pra qualquer pessoa, tá? É bem fácil de ajustar. E prende com, ó. Essa alavanca aqui, igual um cinto mesmo. Fica super tranquilo. A parte de dentro. Olha só. É muito confortável. Pega exatamente na lombar. Não machuca, não arranha, não queima a pele. É muito, muito confortável mesmo. Depois que eu usei esse cinto, eu preferi continuar a usar do que usar a mochila. Já falei aqui. Por quê? Muito conforto, realmente. E a facilidade também, né? Você consegue carregar um monte de tralha durante o treino ou prova. Eu já carrego muita coisa nos meus bolsos das bermudas, né? Agora, com esse cinto aqui dá pra carregar bastante coisa. Inclusive, fazer uma prova trail aí até 10k, dá pra fazer só com o cinto. Por quê? Você consegue repor aí. A garrafa é rápida. Você abre, repõe rapidamente nos postos de abastecimento e continua. Como ela é pequena e fica na cintura, você não carrega aquele peso nas costas. Então, é bem fácil. Ela fica bem justa no corpo. Não atrapalha a sua mobilidade. Achei muito bacana esse modelo aqui de pochete ou cinto de hidratação, tá? Preço sugerido dela. Encontrei em vários sites. Gira em torno de R$500. É bem salgado. Porém, olha o produto que é, né? É muito... Olha, sinceramente, é muito bem feito. A Camelback realmente faz produtos com preços um pouco mais altos. Mas tem uma qualidade absurda, tá? Esse aqui, então, é o cinto. O pochete da Camelback é a Flash Belt. Gostei muito. Vou continuar usando nos meus treinos. Talvez numa prova curta de trail. Vocês vão me ver usando ela também. Certo? Viu só? Tá, então, uma possibilidade de como se hidratar na corrida. Não podemos descuidar nunca da hidratação. E mais do que nunca é importante, nesse momento, mantermos aí a higiene. E a água é sempre importante a gente levar pra resfriar o corpo e não dar aquele pau na máquina. Certo? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amigo que tá buscando aí uma forma de se hidratar com segurança na corrida. Tá buscando várias possibilidades. Não quer aí gastar tanto dinheiro. Quer uma possibilidade segura. Tá, é uma excelente opção. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Mostrar produtos do mundo running como esse, por exemplo. Pra facilitar a vida de nossos corredores. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe também nas mídias sociais. No Facebook, no Instagram, no Strava. Tudo É. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa uma quilometragem tudo junto. Pra poder acompanhar as suas postagens de foto lá no Instagram. Suas postagens de treino. Dá aquele like bacana. E até o próximo vídeo. Valeu.